Música Olá galera, eu sou a Dani Eu sou a Mila Nós somos o Midamix Isso aí Hoje a gente tá com uma convidada especial, a Isadora Um prazer Hoje a gente vai fazer um reaction com ela E com a Dani também, que nenhuma das duas assistiram O short MV, no caso, do Electric Case do Exo Que é a versão 1 japonesa Então vou ver o que as duas vão achar Nenhuma das duas é que sou eu ainda E a gente tá tentando aver elas pra esse rum Então vamos lá 3, 2, 1 Vai Gente, a Isadora tá surtando aqui atrás Já tá surtando, nem começou ainda Tu destrolou o ar aqui, né? Que color é? Gente, que bizarro O que é que for? Conceitual Essa boneca é meio com medo Essa boneca é muito bizarra Nossa Tá bem diferente da Blu A verdade é uma impressão Sei lá Maravilha? Aham Nossa, R&D Nossa Tinho louco, saudades Algo que eu sou do Tinho Não, cara Nossa Caraca A hora que eu adiou Odiou, cara Voltaram o Diou lá no meio das pica velhas O Grey que veio Ai Nossa Nossa Desafrema com meio assim Pois é, caramba Opa, querido A gente não dá um ripinho sumindo ali nessa beirada E pior que ele tá realmente ali, né? Tipo, não é um efeito Cara, olha isso Que isso, gente Que isso, cara Cara Não, é que tu não tem nem a tradução dessa música É muito errada A tradução é muito errada Sério? Como você fala? Aaaaaaah Olha aquela boneca Ele tá tendo um romance nessa boneca Tá tendo um sentimento Eu também Me lembro aqueles retalzinhos de um filme, sabe? De uma animação Não é para a senha Só na tua cabeça Sim Sim, mas me lembro que foi ali Copo? Copo? Copo Copo Tinha meu cu perdido na coreografia Eu quero acreditar que aquilo ali é um baquete de fazer Olha esse homem Olha esse homem Ai que dor no coração Não O Edson tá lá toda hora Tá ligado? Tipo, como se fosse quem tá aqui toda hora Tipo, a Anitta Tá ligado? Eles estão toda hora no Japão Ai a gente não tem quase nada Tipo, nunca vai entrar A não ser que o Pedro Resou Quase de me demitir Tipo, se fosse político E aí entregar o dinheiro Que eles roubaram e trazer eles pra cá Vou roubar Mas ai assim A gente quase não tem nada Ai... Ai... Não tem que ter nada Eu quero voltar Adereçar um pouco de cuidado no momento Vamos dar um corte aqui Red tag revoltada Enfim Nós estamos muito revoltadas Muito Mas o MV Pequeno que seja Ainda é maravilhoso Pra variar Eu quero saber como é que termina Macabro A relação daquele menino Com o manequim ali Que eu tava meio É um amor proibido Estava falando Uma química Eu queria dizer Um amor proibido Eu dormindo foi isso A gente tá chateada Frustrada Sim A gente quer mais Então fica a dica Fica a dica Enfim É isso ai Se vocês gostaram do reaction Comente aqui em baixo E... Também comenta outros MVs Outros shows Enfim Que vocês querem Que vocês assistam Que a gente dá um jeitinho E é isso ai galera Não se esqueça de se inscrever Curtir E compartilhar Beijo gente Tchau Eu não sei rir É isso ai Não sei rir Não sei rir Corta Corta né, né, né